A parábola dos talentos em Mateus 25 carrega uma forte advertência em relação ao grande valor das pequenas coisas. Ou seja, o drama do servo que recebeu menos, apenas um talento, e cometeu uma irresponsabilidade dupla. Primeiro ele atrofiou-se, enterrou o talento, e depois ele ignorou que teria que prestar contas. Nessa parábola, Jesus usa o termo saiu a negociar. A palavra negocio, etimologicamente no latim, significa negar o ócio. Ou seja, se recusar a se tornar uma pessoa inútil, negligente, preguiçosa, ociosa, irresponsável. Esse é o caminho da pobreza, no seu sentido negativo. Equidade é diferente de igualdade. Deus investe em todos, mas também espera de todos iniciativa. Deus não é um Deus de igualdade, mas de liberdade, diversidade e equidade. Equidade depende da responsabilidade. O grande dilema da humanidade é a comparação. A desigualdade naturalmente leva a comparação, e lidar com a comparação demanda maturidade. A comparação pode incentivar o aprimoramento de ideias e iniciativas, ou pode também suscitar a inveja, o desânimo. Veja bem, ideologias nefastas, guerras, eventos trágicos, nascem da comparação. Aquele homem, ao se comparar com os seus conservos, desanimou, pois havia recebido apenas um talento. Teve um surto de inferioridade. Então, ele preferiu desistir e enterrar o seu objeto de investimento. Muito cuidado com as comparações. Elas quase sempre são injustas, inapropriadas e corrompem a nossa motivação. As pessoas estão em fases diferentes, em níveis de maturidade diferentes. Então, veja bem, a comparação carrega um real ponto de tentação e queda para todos nós. Ou seja, além de nos impressionarmos demasiadamente com as coisas grandes deste mundo, temos também a má tendência de desprezarmos as pequenas. Jesus alertou, se você não é fiel no pouco, não será muito, não se iluda. Com isso, nós perdemos o mover do Espírito de Deus, nos desconectamos da sua companhia, saímos do caminho. É principalmente nesse ponto que começamos a frustrar muitos planos de Deus para a nossa vida. Esse servo não entendeu a importância daquele tipo de começo, que disso dependeria o seu bom êxito em tudo na sua vida. Não discerniu a prova a que estava submetido. Veja bem, existe um paradoxo, uma verdade escondida nesse caminho de Deus. Ou seja, quanto menos Deus nos dá para começar o empreendimento, mais Ele está investindo em nós. Um dos maiores segredos na vida é aprender a ser proporcionalmente motivados por desafios. Quanto maior o desafio, mais empolgante deveria ser a nossa motivação. Entenda, na equação do crescimento, a principal variável é a capacitação e não a quantidade de recursos iniciais. O maior investimento não tem a ver com o seu dom, finanças, carisma, mas com caráter. Ou seja, o exercício da fidelidade nas pequenas responsabilidades que nos leva a superar as armadilhas da comparação. Deus te abençoe.